A felicidade está em dividir sua vida com o outro, que no outro terá companhia, terá cuidado, terá fidelidade, terá reciprocidade. O amor é algo sublime, é algo que está dentro do atributo de Deus, que os quais Ele nos ama a cada um de nós. Eu esperei alguém que fosse meu companheiro e a minha inspiração. Aprendi com você que o amor é simples. Inspirar o amor é algo extremamente forte e simples. E desse primeiro dia para cá, a gente está junto, se amando. Eu não consigo ver mais minha vida sem a Laís. Pois o amor se inicia da simplicidade. A simplicidade do olhar, do companheirismo, do respeito, do abraço, do abraço, do beijo. A única coisa que eu tenho que dizer é que a minha vida não faz mais sentido ser a Laís. Te amo, amor. Vejo apenas que hoje, nessas palavras, mora o nosso ponto de partida real e oficial, como gosto de dizer, meu marido. Woohoo! Ha, 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 ha! Moç de Deus! Moç de Deus! Moç de Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto